Gente, olha que lindas! A Joyce usando o P, a Sask usando o M e eu usando o G. Olha que legal! O mesmo look, para três fotos diferentes, são biotipos totalmente diferentes e olha como fica bonito. Gostaram? Música Estilo maravilhoso! Então, isso vai lá para você. Que linda essa super tendência, uma saia midi floral fresquinha, gente. Que traça bem fresquinha, olha que engraçinha. Uma blusinha que eu combinei com essa sandália mara, de pompom. Super tendência. Olha que vestido lindo esse! Música Brasil, presta atenção na música, eu vou comprovar as blogueiras. Música Ai meu Deus! Ai, foi linda! Olha lá quem é que vem desfilando e a gente ama! Música A Paula Santana! Música Mas não fica barato porque é linda e verdadeira, na nossa safarela, a Renata Castanheira. Música Agora eu, gente, não aceito desfilar sem composição minha. Olha! Vai, 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 vai! Agora, estou emocionada. Música Eu não sou blogueira e nem tampouco modelo, mas venho com as meninas, gosto da bagunça e é verdadeiro! Música Olha lá quanta beleza, olha o verde que legal! Essa aqui é a nossa amiga e é bem na final, vai lá! Música 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 Gente, olha que linda aqui está a coleção da Carole, olha os nossos queridos, vem Paola, vem a minha! Aqui está só um pedacinho da coleção, está incrível! Música Música Música